Bom dia, você acordou? Essa cachorrinha aqui que só dorme, gente, só dorme, só dorme. Dorme, come, caga. Oi, como você é bonita? Tudo bem com vocês? Só por essa fofura já merece 100 mil likes, né, gente? Deixa muito like aí, porque hoje vamos passar a primeira noite com um filhote de cachorro que não para quieto, olha isso. Ela tá só me mordendo, gente. Sério, o dente dela é, tipo assim, muito fino, dá pra ver? Sério, o dente dela é muito fino, daí na hora que ela vai morder, dá uma doendinha, assim, dói um pouquinho, sabe? Gente, sério, ela é muito fofa e agora o William vai buscar a Chanel, tá? Ela tá lá no hotel que a gente foi viajar, chegamos hoje de viagem e a Chanel foi lá pro hotel e a gente ainda não buscou ela pra conhecer a sua irmã. Eu não sei como vai ser a reação dela, porque essa daqui já mijou na casa toda, hoje à tarde, já fez um monte de coisa. Então, tipo assim, a Chanel vai sentir muito o cheiro dela. E vamos ver como que vai ser a reação, né? Você tem uma irmã, você não é filha única, tá? Eu que mando aqui. Não é só seu, querida. Não é só seu. Então tá, eu vou ficar aqui cuidando dela, porque eu tenho muito medo de deixar ela sozinha em casa, porque ela não conhece nada aqui ainda. Vai que ela roia as coisas, roia o sofá, pega o sapato, pega tudo, né? Então, o William vai lá pegar ela. Daí eu quero só ver, amor. Eu acho que a Chanel vai ficar... Tu acha? A cachorra já mijou em tudo, já fez mó bagunça na casa e já tá com muito cheiro dela na casa. Olha só, coloquei aqui, ó, um tapete. Por quê? Elas vão dormir aqui, eu vou deixar elas dormir no corredor. Coloquei um tapete aqui, coloquei dois tapetes lá, ó. Meu Deus do céu, o que ela tá fazendo, amor? Tá roendo meu sofá? Tu não, roia, só faça sem vergonha. Tu tá roendo meu sofá? Ó, e eu coloquei dois tapetes aqui, porque aqui, ó, tem surpresa. Ai, cara, mas você é muito fofa, eu não consigo brigar com você, porque você é muito fofa. Olha quem chegou. Meu Deus, quando eu fui buscar ela, ela me cheirou toda, cheirou o carro todo, tava bem louco. Parece que ela já tá sentindo que tem alguém esperando ela. E olha quem chegou, quem chegou. Vamos conhecer sua irmã? Vamos conhecer sua irmã mais nova, agora você é uma irmã mais velha, Chanel? Eu sou promovida. E o Chanel, ignorada, ignorada com sucesso. Chanel, quem que é esse filhotinho, Chanel? Chanel, é a sua irmã, é a sua irmã, Chanel. O Chanel tá aqui mesmo. Ó, a Chanel tadinha aí, cara. Olha isso. Ela tá querendo ver se não pegaram alguma coisa dela. Sabe o que é engraçado? Porque hoje a Chanel vai tentar ouvir com ela, entendeu? Elas vão ter que suportar e se conhecer, hein? Mas amor, tem que dar atenção pra Chanel, a menina do hotel falou. Ó, vamos lá então. Ó, Chanel, a sua irmã, Chanel. A sua irmã. Chanel, ela não sabe latir. Tadinha, gente, ela não sabe latir ainda. Chanel. Vem cá, gente, tá aí. Vem cá. Ela não foi aí, relaxa, ela não foi aí no seu canto. Cara, ela nem deu bola, ela tá cagando e andando. Ela só quer saber se a cachorra foi nas coisas dela. Ó, ela tá cagando e andando pra cachorro, ela não tá nem aí. Vem, velho, vem cá, mãe. Sabe o que é? Eu acho que a Chanel, como ela tava no hotel, ela tem, tipo assim, mais muitos cachorros. Então pode ser que, tipo assim, ah, é só mais um cachorro. Daqui a pouco ele vai embora e a casa volta a ser minha, sabe? Talvez a Défi tá pensando isso, ó. Porque ela tá... Ó, agora tá começando a querer fazer a minha idade, amor. Vai lá, chora, vai. Vai cá, mãe. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe, eu vou te dar um petisco. Vem cá, mamãe, vem. Vem. Vem, Chanel, você já é uma adulta comportada. Pode, Chanel. Vem cá, mamãe, vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe, eu vou te dar comida, vou te dar um petisco. Ah, vem cá, criança. Ela ficou louca, cachorro. Ela quer... Cuidada. Ah, mas... Ela queria fazer amizade. Elas vão ter que dormir juntas hoje. Elas vão ter que saturar. Chanel, vem pra cá, vem. Eu achei, eu jurei que ela ia latir. Vem, vem. Eu jurava que ela ia latir, tipo, ela ia fazer alguma coisa. É, é que eu acho que como ela acabou de vir do hotel, ela tá acostumada com outros filhotinhos. A questão é ela acostumar, tipo, o passar do tempo. A cachorrinha vai ficar aqui, é. Não é como vai ter essa noite, né? Ela não brigava, não faz isso. Olha, cara, a Chanel é muito sem coração. Chanel, vem pra cá. Olha o ciúme, olha o ciúme. Vem cá, mãe. Olha o ciúme. Ela tá buscando ser amiga da Chanel. Olha lá, ela vai lá atrás da Chanel. Só que a Chanel, ela corre dela, olha lá. As duas estão tentando conversar. Não estão tentando nada, tá uma longe da outra. A Chanel é muito... A gente, a Chanel é muito sem coração. Chanel, tu é muito sem coração. Você tem que ser mais recepcionista? Cadê minha? Caralhantania aí. Eu tenho uma gaveta. Assim, ó. Quem é mãe de cachorro, vai ter um armário de cachorro, né? Tem aqui, ó. Tem remédio. Tudo. Olha o quanto que tem aqui. Dessas coisas. Tem um monte. E tem uma roupa que a Chanel odeia. A Chanel não gosta de usar essa roupa. E eu vou pôr nela. Porque ela ainda é filhote e eu sei que cabe a roupa. Porque daqui a pouco a roupa não vai caber mais. E eu vou pôr. É tipo um pijama. Vamos colocar lá. Ó, galera. Chegamos aqui na sala. Mais um presente, ó. Ela enchi de baita num xizão aqui, ó. Olha. Eu já enchi. E o papel do lado. Ela errou. Já enchi o pote dela de água três vezes. Pô, eu nunca vi um cachorro que toma tanta água. Ela é um pedeiro. Ela toma muita água. E eu achei que aqueles potes que eu tinha visto lá eram muito grandes. Porque ela é pequena. Mas tipo assim, ela toma muita água. Muita água. Muita água. Vamos à saga, então, de botar o pijaminha na cachorra. Eu acho que ela vai gostar. Eu acho que ela vai gostar. Ela vai querer muito isso daí. É gostosinho. Ela tá com sono, gente. Dorme um monte. Ai, vai ficar muito gostosa, gente. Olha isso. E olha a Chanel que vai ficar a pé da vida. Mas é que a Chanel não gosta dessa roupa aqui. A Chanel odeia. Agora tem que arrumar a primeira patinha dela ali. Como é que é? Cara, ela tá muito nova. Olha isso. Brasil. Brasil. Olha isso. Cara, tu tá gostosa, cara. Tu tá muito linda. Que coisa mais linda. Deixa muito like, galera. Se inscreva no canal. É uma luz impressionante. A Chanel também fica assim quando bota... Ela não gostou, eu acho. Pelo amor de Deus. Vou tirar isso dela. É muito quente. É, tá quente pra... É que assim, a Chanel odeia essa roupa. Ela não deixa nem eu colocar. E eu preciso colocar nela, porque daqui a pouco ela vai querer... Não, eu acho que mais, tipo, uns 30 dias já não cabe mais. Não cabe mais. Eu precisava fazer uma foto dela com essa roupa aqui. Porque senão ninguém vai usar essa roupa. Sabe o que é legal? Eu vou comprar umas fantasias pra ela, tipo... Sabe? Umas fantasias de cachorro. Nossa, cara. Um dia quando eu tiver filho, eu acho que eu vou ser aquelas mães bem loucas, sabe? Que só vou fantasiar a criança com essas fantasias de hambúrguer, fantasias de pepino, de ovos. Sabe essas coisas bem engraçadas? Então vai ser eu. Coitada da criança. Estão tentando firmar uma amizade sincera. Vamos ver até onde isso vai dar. Ela é muito medrosa. Ela vai ser maior que você um dia. É, ela vai ser maior que você, filha. Você vai gostar dela daí. Chanel, ó. Não é pra brigar. Ela é filhote. Não é pra brigar. Cara, a gente tava indo dormir agora, 10 da noite. Ela sofreu um cocôzão, cara. E ela fez xixi ali fora. Na real, ela já fez um simples xixi. Ela toma muita água, faz muito xixi. E aí a gente tá limpando, né? A gente tá passando pano, limpando, limpando, limpando. Agora ela fez um cocô, tadinha. Ela sabe fazer no tapete ali. Só que na hora que ela vai fazer no tapete, ela, tipo, ela cheira o tapete e ela faz fora. Tipo, a bunda dela fica fora do tapete. Coitada. Mas eu tô tentando educar, assim, né? Mas agora a gente tem aquela bosta ali pra limpar, cara. E a bosta tá mole. Sério. Fedeu. Fedeu a casa toda. Cara, eu tenho que limpar aquela bosta mole. Pior que a bosta tá mole, né, cara? Coloquei elas pra dormir. Cadê? Todo mundo. Ó, a Chanel está dormindo aqui na porta. Coloquei o potinho da Chanel ali. Porque eu... A Chanel pode brigar com ela, né? Se ela vem tomar água no mesmo pote que é o da Chanel. A Chanel tá bem ciumentinha. Ela está dormindo bem aqui no cantinho. Vou acender luz pra vocês verem. Ó, eu tô dormindo aqui. Coloquei esse quadro pra ela não passar pra lá e não mijar tudo. Ela tá dormindo aqui. A gente não comprou cama pra ela. Porque nos recomendaram não comprar ainda. E esperar um pouco ela crescer. Porque eles roem a cama, roem tudo. Então não vale a pena. Eles não gostam de ir muito na cama. Eles gostam de ir mais no piso gelado. Então, eu não comprei, tá? Eu coloquei essa almofada aqui, ó. Pra ela dormir em cima. Mas ela não quis. Coloquei o cobertor também. Ela não quis. E ela dormiu no chão. Mas eu acho que por enquanto a gente não vai comprar cama. Não sei. Talvez, talvez não. Quero esperar ela crescer um pouco. A Chanel tá na caminha dela lá. Coloquei um monte de tapete também, ó. Que é pra não ter risco dela mijar fora o tapete, né? Beijo até amanhã. Bom dia. Vem cá, vem cá, tá lindo, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, bom dia. Bom dia, Mimeau. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Vem cá, vem. Fugiu. Como que você fugiu Oi Oi meu amor Oi neném, você dormiu bem? Oi? Você dormiu bem? Você dormiu bem? Foi super tranquila essa noite Eu achei que ela ia chorar Mas ela tá aqui ó, no cantinho Esse aqui é o cantinho que ela gosta de ficar, gente Ela gosta de ficar aqui, dormir aqui Ficar tudo aqui e foi super tranquilo Eu achei que eu ia acordar a noite Que ia ser complicado essa primeira noite Não brigou com ela As duas, cada uma dormiu no seu canto As duas ficaram bem longe Uma da outra, mas foi tranquilo Vamos ver como que vai ser, porque eu tenho que sair daqui a pouco Gente, vocês não tem noção O quanto de xixi eu já limpei hoje de manhã o cocô Ela tá fazendo um monte, porque ela toma muita água Mas isso é normal E a nossa casa tá virada no alho Olha isso aqui, eu sapei xixi ali Ali tem cocô, ali tem xixi, lá tem cocô também Eu, assim, tive que trabalhar também Olha a zona que tá Aqui tem mais ali ó Ali tem mais Mas depois eu vou no papo Agora a gente vai ter que sair rapidinho A gente vai deixar as duas uma hora sozinha em casa E eu quero ver como que vai ficar a casa depois que eu sair Eu quero ver o que ela vai aprontar Porque no momento as duas A Chanel não gosta Cheguei em casa Chanel, cadê sua irmã? Gente, fiquei mais ou menos uma hora e meia fora E eu preciso ver Ah, o que tá acontecendo, ó O que que você andou aprontando? É, o que que você andou aprontando? Me diz, me diz, me diz Gente, ela roeu ali, eu vou dar pé Temos xixi de presente Temos muito xixi aqui de presente Gente, eu não consigo brigar com ela Alguém consegue brigar com meu cachorrinho? E agora eu vou limpar toda essa bagunça Essa casa tá tudo sujo E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês A casa limpa, tá? Porque abençoa a situação aqui Tudo limpo pra você bagunçar de novo Gente, sério Eu tive que colocar um monte de papelzinho, ó Pra lá fazer as necessidades aqui Aqui Coloquei lá também Coloquei embaixo da mesa Porque não estou a fim de ter que fazer uma nova partida, né? Então coloquei em tudo Esse foi meu primeiro dia Essa foi minha primeira experiência Deixa muito like aí E comenta ideia de nome pra nossa cachorrinha Que ela ainda não tem nome Então comenta aqui ideia É isso Um beijo e tchau 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 Tchau